Portela faz tributo e respeita o colo quente de toda mãe preta. Lágrimas, lágrimas em cascata escorrem no temblante do poeta, derramando pelos dedos e lançando com seta a emoção desse afeto, motivo por esse amor incondicional. Desde a formação do pedo, do avacor, desde mistério espiritual, caem de guerreira negra mãe, tragada pelas tramas do destino, e a ganância pelo meu metal, que lhe separa do menino. É agora, é agora, é agora! O meu mandato em bravo vai te emocionar, o meu mandato em bravo vai te emocionar. No seio da África, Portela faz tributo e respeita o colo quente de toda mãe preta. Dois maris chebidos, 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 gravidão, cenário, corpo, os cremos. Dois maris chebidos, nessa escrita de carnaval, o fio vital. Dois maris chebidos, que lhe separam, o fio vital. Dois maris chebidos, que lhe separam, o fio vital. Dois maris chebidos, que lhe separam, o fio vital. Dois maris chebidos, que lhe separam, o fio vital. Dois maris chebidos, que lhe separam, o fio vital. Dois maris chebidos, que lhe separam, o fio vital. Dois maris que lhe separam, o fio vital. No seio da África, Portela faz tributo e respeito o colo quente de toda mãe preta. Dois maris chebidos, que lhe separam, o fio vital. Então, resgatou, perdemos, nessa escritade de carnaval, o fio e tal, o tanque, ele tra o do riá, o motogê, veio no peito, abitu, na trama do tempo, oxu, ou nada, perdida de acertar como a lei, liberdade, pai, 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 o amor, sagrado, secreto, caroca, Para, eu nem queria só um catisquinho.